Olá, pessoal! Vamos aqui para a primeira aula prática de miro. Na outra aula eu comentei um pouquinho sobre a plataforma, mostrei alguns miros que eu já tenho, e agora vamos direto ao ponto. Vou criar aqui... Eu já tenho a conta, mas aqui é só para vocês verem como se cria. Eu vou usar o e-mail turismo arroba elementa. Eu tenho um e-mail para cada projeto que eu tenho aqui. Eu tenho vários projetos, para cada projeto tem um e-mail. Então, eu vou criar a conta gratuita. Acho que ele vai acusar que eu já tenho a conta. Isso, ele já tem a conta. Ele já identificou que eu tenho a conta e eu cadastrei como conta do Google. Então, você pode escolher cadastrar com o e-mail ou cadastrar com conta do Google. E você faz o login aqui. Vou usar o turismo criativo, que é o projeto que daqui a pouco eu vou mostrar mais um pouquinho aqui, enquanto a gente aprende o miro. Primeira questão do miro. Quando você entra, ele tem esse painel e ele tem aqui vários boards. Ele tem aqui os canais, os tipos de... Ele não está aceitando o zoom aqui? Tudo bem. Ele tem aqui os canais, os quadros que você pode escolher. E tem esses canais aqui embaixo, que são os três. Você pode ter até três. Eu queria aumentar. Isso, vou aumentar usando o zoom mesmo. Você tem aqui os quadros e você pode ter aqui embaixo os dois quadros. Você tem dois. Você pode ter até três quadros do miro gratuito. A partir do quarto quadro, você vai deixar de editar um. Ou seja, você pode criar outros quadros, mas você só pode ter três editáveis. Então, eu vou fazer aqui. Deixa eu atualizar a página de novo. Contou zero. Pronto. Agora sim. Então, eu vou criar um quadro novo. Vou clicar nesse botão azul. E eu vou criar aqui um shared bird. Shared bird. Um quadro compartilhado. Quando você abre o miro, ele vai pedir para você escolher algum tema. Aqui você escolhe aqui os stick notes, os blocos, o brain writing. Tem vários, 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 vários modelos. E aqui do lado esquerdo, você tem vários outros modelos também para você escolher o tipo de quadro que você quer criar. Então, aqui depende da sua utilização. Então, eu vou pegar o mais simples aqui para vocês começarem, que é, eu vou escolher esse stick notes. Ele já vem com vários post-its configurados. Então, a primeira coisa importante. Você tem aqui o miro. É um grande quadro em branco. Você pode fazer... Aqui, no caso, eu estou usando o touchpad. Então, eu estou usando aqui esse movimento de ampliar, como se fosse no celular, para ampliar e reduzir. Se você estiver usando um mouse, você vai usar aquele botãozinho, aquela rodinha, para ele ampliar ou reduzir. E aí, basta você pegar um post-it, você arrasta, e você pode começar a escrever. Então, é, este é um post-it no miro. E aí, eu posso dar esse zoom. Eu posso colocar esse elemento aonde eu quiser na tela. Então, esse é o primeiro elemento do miro. São os post-its. E quando você clica no post-it, vai aparecer uma pequena barra de menus, de opção. Então, você pode escolher aqui várias ações. Você pode escolher o tipo de fonte. Você pode escolher o tamanho da fonte. Aqui ele está como alto, mas você pode diminuir ou pode aumentar. Eu gosto de deixar ele como automático. Você pode colocar um negrito. E aqui você vai escolher a cor também desse post-it. Aqui tem outros elementos, que eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque eu quero entrar no mais importante, que é o tipo de elemento. Você pode escolher aqui outros tipos. Esse aqui é um post-it quadrado, que é o terceiro elemento na primeira linha. Se eu quiser um post-it um pouquinho mais retangular, basta você clicar nesse elemento, e ele vai criar um post-it retangular. E aí você pode ir trocando o tipo de elemento. Eu vou duplicar esse... Você clica o botão direito, você pode clicar duplicar. Ele vai duplicar esse post-it. Agora, se eu trocar ele, por exemplo, para essa caixa de canto arredondado, eu vou trocar para um círculo. Pronto. Aí eu troquei para um círculo. Então, é aqui que eu troco os elementos, o tipo de elemento que eu quero, o tipo de formato que eu quero desse elemento, que é um post-it. Se eu quiser escrever muito texto, eu posso escolher esse primeiro, essa primeira opção. Então, ele virou uma outra caixinha que vai combinar com... Ele vai aceitar mais conteúdo. E para isso, eu vou aqui em uma página, aproveitando e fazendo a propaganda, confid.com.br barra turismo. É um projeto de turismo criativo. Então, se eu quiser pegar aqui esse texto, faço um CTRL-C, eu volto, e aqui eu coloco o conteúdo. Então, aqui a gente tem alguns elementos, que são os post-its. Eu transformei esse elemento em um outro elemento aqui, que é um elemento que permite aceitar mais texto. Ok, Márcio. O que mais tem? Do lado esquerdo, você pode ver uma barrinha lateral. Aqui você tem templates, que ele abre aqueles modelos que ele abriu inicialmente. Você pode escolher alguns templates para brincar, para conhecer. Então, a minha dica é você usar muito esse recurso para estudar. Então, já que você pode ter uma grande área, você pode colocar aqui um template, escolher aqui... Vou pesquisar, por exemplo, Business Model Canvas, que é o BMC. Opa, deixa eu procurar, então, Business Model Canvas. Não é o Canva de design, hein, gente? É o Business Model Canva. É um modelo de negócios. É um modelo de... Então, eu posso colocar esse modelo. E aqui ele está mostrando... Deixa eu tirar aqui os elementos. Agora eu posso colocar... Vou trazer ele aqui para baixo. Eu posso reduzir ele. E aqui é um Canva de modelos de negócios. Isso aqui é uma área muito interessante você conhecer, mas eu não vou explicar o que é o Canva. O que eu quero mostrar para vocês é que ele tem vários templates prontos. Ok? Então, vamos explorar mais essa barrinha aqui do lado. Deixa eu deixar a minha tela um pouquinho maior aqui para vocês sempre olharem aqui o logo da Tribo Confid. O segundo elemento é um texto. Então, eu posso clicar aqui no segundo elemento. Eu clico aqui em cima. Amplio um pouquinho aqui, dando um zoom. E coloco Post-its. Eu vou colocar Aula de Miro número 1. E aqui eu posso escolher o tipo de fonte. Eu gosto de escolher essa fonte aqui um pouquinho mais grossinha. e eu seguro no canto, na bolinha do canto, e eu posso aumentar essa caixa. E ela aumenta o texto. Então, eu gosto de usar esses textos para ir separando os blocos de conteúdo. Então, eu vou clicar agora na caixa de texto. Eu faço Ctrl D. E eu duplico. Eu posso escrever aqui embaixo agora. Business Model Canva. Pronto. O que mais eu posso fazer agora? Agora, eu vou mostrar outro elemento. O Post-it. O Stick Note. Quando eu clicar aqui e eu quiser um Post-it, por exemplo, um Post-it azul, basta clicar no Post-it e arrastar. E ele vai entrar aqui na tela. Shapes são os formatos. Eu gosto muito de usar esse formato shape retangular para separar as áreas. Então, eu gosto de fazer desenhar. Basta clicar no mouse e você desenhar o retângulo. Ele entra um retângulo com cor. Eu não quero a cor, então eu vou tirar aqui. Clico lá no retângulo. Ele aparece o menu no topo. E eu clico no follow. Agora, eu quero escolher... Opa! Olha só. Ela está sem linha. Então, eu clico nessa opção e coloco estilo da borda preto e thickness. Thickness é largura. Olha só. Grossura. Então, eu gosto de deixar desse jeito. Márcio, eu vou clicar duas vezes e tem uma questão que quando eu clico duas vezes vai entrar um texto bem no meio da caixa. Eu vou escrever aqui. Título da área retangular. Mas vocês não estão vendo porque está bem pequenininho. Está aqui no meio. Então, o que é que eu vou fazer agora? Quando você seleciona... Isso é muito importante. Você precisa clicar no elemento. Aí, ao ser selecionado, vai aparecer essa caixa de opções. E aí, nesses tracinhos de alinhamento, eu vou escolher o alinhamento superior, que é a segunda linha, o primeiro ícone. E centralizado já está ok. E eu vou escolher aqui uma fonte um pouquinho maior. Eu posso aumentar essa fonte. Então, eu não uso essa aula... Como é que eu vou explicar para vocês? Essa área retangular é a área que eu estou trabalhando. Esse título, eu posso usar aqui para agrupar elementos. Então, eu posso pegar aqui... Vou chamar isso aqui de post-its coloridos. E agora, como é que eu seleciono esses post-its para levar lá para cima? Eu clico o mouse, o botão direito, mas olha só, se eu tentar selecionar a área retangulada andando, eu preciso travar essa área. Então, eu vou clicar na área. Vai aparecer um menu de opções e tem um cadeado quase ali à direita. Você clica na opção lock. E aí, você travou o cadeado. Aliás, desculpa. Você travou essa área retangular. E agora, eu vou selecionar os elementos segurando o botão direito. esquerdo do mouse. Você arrasta até aqui embaixo e solta. E agora, todos esses elementos estão selecionados. Eu posso colocar aqui perto. E segurando na bolinha, eu posso diminuir para deixar ele mais proporcional aqui ao elemento. Márcio, qual é o tamanho dessa área do Miro? Olha só, vou dando um zoom out. Olha quanto conteúdo cabe aqui dentro. Então, a dica é você colocar muito conteúdo, mas separar por blocos. que somente aqui dentro já cabe muito conteúdo. Vamos dar um zoom para ver até onde vai. Está vendo? Eu consigo dar esse nível de zoom e esse nível de zoom out. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu gosto de fazer. Eu vou destravar aqui essa caixa. Long Press to Unlock. Eu vou selecionar os dois. Agora, eu estou segurando a tecla Shift. Isso é importante, tá, gente? Eu seguro a tecla Shift e eu seleciono. Eu vou aumentar tudo. Eu já vou explicar por que eu estou fazendo isso. Pronto, aumentei tudo e agora eu clico na área retangular e clico novamente no cadeado. Por que eu fiz isso? Porque eu quero conseguir dar um zoom ainda maior. Eu quero conseguir vir até aqui. Está vendo? Então, esse é o segredo de você acertar as proporções no miro. Esse é um zoom muito legal para dar aula. Então, para essa aula não ficar muito longa, eu vou mostrar mais alguns elementos. Você tem linhas de conexão que podem ser uma linha ou pode ser uma seta. Então, você pode colocar aqui uma linha de conexão desse ponto. para esse ponto aqui. Ok? Tem aqui a caneta. Você pode dar algum destaque aqui também. Highlighter. Opa, peraí. Eu peguei justo uma canetinha aqui. Aqui. Você pode dar uma caneta. Você tem algumas opções. E aqui você escolhe as cores. Não vou entrar em muitos detalhes aqui da caneta porque senão a gente demora. Comentário, gente. Comentário é muito legal. Comentário. Você vai colocar aqui, ó. Um comentário aqui nesse post-it. Então, você clica em comentário. Clica aqui e fala este é um comentário. é... Deixa eu tirar aqui da frente um comentário no post-it. Não foi muito criativo aqui no texto, né? Então, aqui você fez um comentário. E olha que interessante. Quando eu comento, ele está dando a dica aqui. Invite teammates to discuss ideas. Então, ele está dizendo para você convidar outras pessoas para lerem o seu comentário. Então, você poderia colocar aqui um comentário. Deixa eu chamar aqui de escurismo. Criativo. Aula de Miro. Então, ele vai pedir o quê? Para você colocar o e-mail das pessoas. Então, eu poderia colocar aqui Márcio Arroba Ocabe. É o meu e-mail. Deixa eu fazer o da Confid, que é melhor, né? Para fazer propaganda. Confid.com.br. Depois vocês visitam lá. Então, aqui eu posso dizer que a pessoa está sendo convidada. Ela pode editar, comentar ou visualizar. Então, eu posso escrever uma mensagem. Olá, Márcio. Ajude no Miro. Então, quando eu mando esse convite, eu vou receber uma mensagem. E olha que bacana. Essa vocês vão gostar. Eu posso escolher o que eu quero que a pessoa visualize. Então, eu posso escolher essa área daqui, inclusive. Então, o que vai acontecer? Quando eu receber o convite, eu vou visualizar essa área que eu selecionei aqui atrás. Então, quando eu receber, eu vou cair exatamente nessa área aqui. Então, você define aonde o seu convidado vai cair quando ele receber o convite. Gente, eu vou quase parar essa aula, porque só essa aula aqui já está ficando um pouquinho longa. Frame. O que são os frames? Eu posso definir uma área que eu quero que as pessoas vejam. Então, eu posso colocar aqui um frame. Opa! Coloquei um frame aqui. Acabei fazendo o frame sair fora da proporção. Então, o frame é um quadro. Eu posso colocar aqui nos post-its. Opa! Mudei o post-it de lugar aqui. Eu vou chamar esse quadro de quadro 1. Eu posso colocar um outro frame bem aqui. Olha só. Esse é o post-it do Miro. Aqui é o quadro 2. Quadro 2. Ok? E eu posso ir lá para baixo e colocar um outro quadro. Aí, aqui é o quadro 3. Eu vou chamar de quadro 3. É só você clicar duas vezes e renomear. Quadro 3. Agora, o que vai acontecer, gente? Quando eu colocar no modo apresentação, olha só aqui. Você tem aqui em cima. Aqui em cima, você tem outra barra. Você tem uma barra à esquerda e uma barra à direita. e bem lá à direita tem um share, que é para você compartilhar. Então, a apresentação, você vai escolher o seguinte. Você tem aqui, apresentar o quadro inteiro ou o frame. Então, quando eu clico em frames, ele vai fazer o seguinte. Ele vai... Deixa eu tirar aqui da frente. Opa! É que o meu zoom ficou bem na frente aqui. Deixa eu tirar o meu zoom da frente aqui, gente. Só um segundo. Olha só aqui. Aqui embaixo, eu vou voltar aqui. Frame 1. Tem aqui frame 1 de 3. Olha só o rodapé. Lá no rodapé, que eu não consigo dar zoom. Tá? Frame 1 de 3. Aí, eu coloco next frame. Então, ele vai passando de quadro em quadro. Até eu clicar em stop, ele para de compartilhar daquele jeito. E aí, por último, para encerrar essa aula, que ficou uma aula até um pouquinho longa, mas acho que foi importante para navegar em todos os elementos, você tem mais aplicativo, gente. Agora não acaba. Então, gente, é muito aplicativo. É muito. Eu posso colocar outros aplicativos aqui. Por exemplo, você tem o upload de imagens. Então, você pode arrastar aqui, arrastar e colocar aqui na direita. Eu tenho Google Images, Icon Finder. Eu gosto do Icon Finder. Então, vou colocar aqui o Icon Finder. Eu não sei se vai caber. Acho que não coube, não, gente. Mas vamos lá. Eu vou clicar aqui no Icon Finder. O que é que é o ícone? Eu gosto do ícone porque você pode colocar assim. Eu quero um ícone do Batman. Eu gosto do Batman por causa dos cintos das mil e uma utilidades. Aí, ele tem aqui um ícone do Batman. Olha que bacana. Então, eu posso ter aqui um... Será que tem origami? Deixa eu ver se tem origami. Olha que bacana. Tem um ícone de origami. Então, eu posso escolher um ícone de origami aqui. Não vou pesquisar muito, não. Vou pesquisar do aviãozinho aqui. Então, Icon Finder, você torna mais bonitinha aqui sua apresentação. E acho que é isso, gente. Eu não vou mais... Se eu continuar dando aula aqui, essa aula vai ficar muito longa. Então, espero que vocês comecem a já brincar comigo. Já dá para fazer coisas muito legais aqui. na próxima aula, a gente vai aprender um pouco mais sobre como criar aulas incríveis, colaborativas, aqui no Miro. Então, até a próxima aula e compartilhem sem moderação. Vamos lá. E aí Obrigado.